Ah, daqui a pouco. Pedro, você que já fez aquelas entrevistas, eu quero saber se você já fez, é uma pergunta. Tô todo enrolado hoje, hein? Passa, batido. Você já fez aquelas entrevistas ping-pong, papum? Já. Já mesmo? Já. Mas agora, amor, é ping-pong de verdade, tá? Cadê? Respondendo ao mesmo tempo? Tá aqui, é a sua raquete. Ah, eu sozinho? Essa é a sua raquete. Essa é a sua sozinha, porque se depender de mim, eu tô lascada. Ah, tá. Você vai fazer aqui, ó. Ó, você... Tá, vai batendo assim. Você vai quicar esse babado aí, enquanto eu vou perguntando, e você vai respondendo. Beleza. Mas, pra dificultar isso aqui, que eu não sou nem uma safada, tem um tempinho pra você responder, entendeu? Então, preste atenção nas minhas perguntas. Vou botar o cronômetro na tela. Aqui tá bom pra câmera? Um minuto e meio, tá bom, um minuto e meio tá bom pra tu. Bora lá. Valendo? Valendo. Quem tá te devendo um feat? Você. Tá, amém. Com qual famoso você fala mais no zap? Com... Ah, eu acho que é com a Anitta. Qual é o clipe que deu mais trabalho pra gravar? Acho que foi Atenção. Amor ou Pegação? Amor. Na hora do Vamos Ver, você é mais safado ou mais romântico? Safado. Hum, já mandou nudes? Já mandou nudes? Já. Já bloqueou o contatinho? Já. Quem é você no grupo do zap? Eu. O que é tão engraçado ou o que manda festão? Não, o que não responde. O que não responde. O que te deixa de mau humor o dia inteiro? Sono. Você é dos meus. Qual é a maior loucura que um fã já fez por você? Ai, várias loucuras. Tem uma aqui que tá na porta do TVZ até agora. Urânia. Ela usa cadeira de rodas, né? Mas ela vai em todo show. Embaixo de temporal. Todo lugar. Eu tirei foto com ela aqui na frente do Multishow. E eu falei, vai pra casa assistir o programa. Ela, eu assisto no telefone. Tô te esperando na volta. Pisou. Amei ela. Qual é o próximo... Opa! Qual é o máximo de tempo que você conseguiu ficar sem celular? Sem celular? É. Porra. Perdão pelo palavrão. Acho que foi 15 dias num camp que eu fiz. E aí eu nem peguei muito no celular. Fale uma coisa que você já fez e não faria de novo. Não vale falar o TVZ. Mas eu faria de novo o TVZ, óbvio. Boa! Uma coisa que eu já fiz e não faria de novo. Tcharam! Acabou? Acabou o tempo. Muito bom. Mandou muito bem, Pedro. Respondeu tudo, bonitinho. Não fugiu de nada. Então agora, vamos ficar com ela. Eu amo o Delay da Palma. O Delay da Palma é muito bom. O Delay da Palma. Eu amo, eu amo. Vamos assistir agora. Parabéns, Pedro. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai.